Olá, filmers! Sejam bem-vindos ao Mais Filme! No vlog de hoje é aniversário do Samuel, gente! Vem cá, Maria! Estamos aqui com a cunhadinha Maria, primeira aparição dela no canal, gente! E a gente está aqui, eu, eles me trouxeram, dois catarinenses me trouxeram para conhecer o parque que eu sempre quis desde criancinha, mas o meu pai nunca me trouxe, pai, é um shade para você! Bad Carreiro World! E eu vou mostrar para vocês aqui as atrações que tem de filmes! E a primeira que a gente vai explorar é do Madagascar! E esse filme de animação da DreamWorks que eu tanto amo! A agorinha também vai ter Shrek! Então vamos mostrar! Bem-vindos ao mundo de Madagascar! Dá tchau! Estou filmando vocês! Ó, Glória e Melmon! Os Best Friends! Vamos explorar essa selva de Madagascar, gente! Ó, aqui até a música muda agora! Agora sim! Agora essa música é de qualidade! Eu me remexo muito, eu me remexo muito, me remexo muito, mexo muito comigo! Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima, tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo em cima! Uh, estou empolgada, gente! Voltei até 10 anos hoje! Ó, tem um show que ainda não está no horário! Vamos ver se até mais tarde a gente consegue entrar! Aqui, ó, o show que ainda não está no horário! Não, deixa! Glória! I love you! É a minha preferida! Aqui é a prática de alimentação de Madagascar! Ele está cantando o taco tudo em cima em inglês! Por isso que eu estou cantando! Isso não era o círculo lá do filme do Madagascar, o 3, o Zaragoza? Deixa eu dar um 360 aqui, que está muito bonito! Os pinguins! Olha que bonito! Bem bonito! Espera aí que eu vou dar um 360 para o pessoal ver! Lindo! Estou amando, gente! Estou apaixonada! Ó, aqui, gente, tem o Madagascar Crazy River Adventure! Que, como o nome já fala, é um brinquedo aquático! Olha, é esse mesmo, né? Era o nome dele! Era outro, né? É o parte do Salão! Ai, gente! Qual que é o tamanho disso aqui? Uh! Olha lá! É do Julian, gente! A bomboniera, ó! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?